Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas, nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Queridos, estamos de volta com o nosso programa Escalando Montanhas A Igreja Presbiteriana Maranata deseja as mais ricas bênçãos na sua vida E eu oro por você nesse sentido todos os dias Nós estamos estudando Tiago Antes de ler os versículos 5 a 8 do capítulo número 1 Eu queria dizer para você que nós temos o nosso Disque Paz 3462-3227 Ligue nesse número Escute uma palavra Renovadora Ou antes de ir para o serviço Ou antes de ir se deitar Ou quando você perde sono Lembre desse número 3462-3227 Vamos ler Tiago 1, 5 a 8 Me siga, por favor Se porém algum de vós Necessita de sabedoria Peça-a a Deus Que a todos dá liberalmente E nada lhes impropera E ser-lhe-á concedida Peça-a porém com fé Em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante à onda do mar Impelida e agitada pelo vento Não suponha este homem Que alcançará do Senhor alguma coisa Homem de ânimo dobre Inconstante em todos os seus caminhos Nós lemos sobre a Sabedoria Se alguém necessita de sabedoria Peça a Deus A sabedoria Não pode ser Aprendida Em cadeiras escolares Não pode Você não Você não consegue transmitir Intelectualmente Sabedoria Sabedoria é algo Extraordinário Extraordinário A sabedoria não está com os mais velhos Não está com os mais ricos Com os poderosos Isso não importa Não é assim que é visto Deus não vê a sabedoria Dessa forma Sabedoria é algo Só Deus pode dar Só Deus A gente Ela não é uma coisa inata no ser humano Pelo contrário O ser humano nasce com Com paixões muito Que distorce muito A personalidade Distorce muito Nossos relacionamentos Essas coisas É preciso muita sabedoria E Tiago dizia assim Se você Acha que necessita de sabedoria Peça a Deus Peça a Deus Porque Deus Dá Liberalmente Deus concede Liberalmente E Ele não fica jogando na sua cara Dizendo Ah, você não merece Ou Ou coisa assim A gente Às vezes a gente não Passa a vida toda Sem pedir sabedoria A gente até que pensa Olha, eu sei mais do que o outro Eu sei mais Nós confundimos Saber Com sabedoria Em português a palavra se parece Saber e sabedoria Parece até a mesma coisa Na língua grega Sabedoria Nós temos em português Como se fosse o grego Sofia Significa sabedoria É essa palavra que é traduzida Sabedoria Mas saber Já é gnose É conhecimento É diferente As sabedorias Eu deveria pedir a Deus Porque sabedoria É saber como Essa é a questão Como Como me portar Como me comportar Como falar tal coisa Como falar isso ou aquilo Com uma pessoa difícil Como eu deveria Reagir Como eu deveria Fazer Para minha família Ser melhor Esse como É que é o nosso Grande problema O que Nós sabemos O que Mas não sabemos Como realizar Esse que Então Se eu reconheço Que eu preciso De sabedoria Porque diz Se algum De vós Se algum De vós Necessita De sabedoria Peça a Deus Peça a Deus Peça a essa sabedoria A Deus Deus vai te dar Deus vai conceder Essa graça Muitas vezes Nós ficamos pedindo Só coisas materiais Ou nos concentramos Demais Nas coisas materiais Às vezes Nós nos concentramos Nas questões De enfermidade E nós ficamos Nos batendo E nos debatendo Com a questão Da enfermidade E olha E Grande Parte das Enfermidades Vieram Justamente Por causa Da nossa Falta De sabedoria Porque É preciso Ter muita Sabedoria Para discernir As prioridades Discernir As prioridades Veja bem Eu estou Trabalhando Para morrer Comendo Fora de hora Comendo mal Para guardar Dinheiro Porque quando Eu ficar velho Eu vou precisar De dinheiro Para me tratar Veja que falta De sabedoria Essa nossa Nós Nos arrebentamos De tanto Trabalhar Nós comemos Mal Dormimos Mal Passamos As noitadas Na farra Em tantas Coisas E tentamos Guardar Dinheiro Bastante Dinheiro Porque quando Eu ficar velho Provavelmente Eu vou ficar Doente E eu vou Necessitar De dinheiro Para fazer Tratamentos Não seria Muito Melhor Se eu Usasse A sabedoria E não Me adoecesse E cuidasse De mim mesmo Até por amor Pessoal Por amor Por amor Próprio Eu não Quero Ficar Doente Quando Ficar Velho Mas a gente Faz tudo Para ficar Doente E quando Fica Velho Precisa De muito Dinheiro Porque a Medicina É coisa Cara Então Então nós Precisamos De sabedoria Vamos pedir A Deus Deus Voluntariamente Ele é voluntário Ele dá abundante Agora Versículo 6 Diz Você Quando for pedir Sabedoria Peça com fé Não duvide Em nada Duvidando Porque quem Duvida É semelhante A onda do mar Batendo para lá E para cá E não para Você já esteve no mar Aquelas ondas Batem sem parar Sem parar Sem parar Dia e noite Anos Séculos E milênios Aquelas ondas Estão batendo Do mesmo Jeito Não sai dali Elas vivem ali Não sai do lugar Quem Pede Sabedoria Mas duvidando Não é por fé Não vai receber Porque não sai do lugar Não sai do lugar Porque não tem fé Não está orando Na base da fé O versículo 7 Diz assim O 7 e o 8 Diz assim Esse homem Que se parece Com as ondas Do mar Agitadas De um lado Para o outro Pelo vento Impelidas Para lá e para cá E não sai do lugar Esse homem Parecido com isso Não precisa Supor que vai receber Nada de Deus Vai receber Coisa alguma Porque é um homem De ânimo Dobre É inconstante Em todos os seus caminhos O que o Tiago Está ensinando Para a gente É como orar Como orar Essa questão Da oração É Além de ser Muito sublime Demais Porque é uma É uma Estrada Que nos faz Ter relacionamento Com Deus Diretamente Com Deus A oração Eu falo Com Deus Diretamente O intermediário O mediador É só Jesus Porque Por isso que eu digo Em nome De Jesus Então Eu tenho O privilégio De falar com Deus Mas se eu estou Falando com Deus Como eu não estou Vendo Como eu estou Vendo essa caneta Eu não vejo Deus Por isso Quando eu falo Com Deus É pela fé Se eu estou Vendo Não é pela fé Se eu não estou Vendo É pela fé Por isso Que entra A questão Da fé Então Se eu estou Orando Mas sem fé Se a minha fé Não está Colocada em Deus Ou se eu Às vezes acredito E às vezes duvido Fica aquele Aquele vai e vem Eu não vou receber Tem que ser Firme na confiança Firme na fé Em Deus A oração É de suma importância A oração É tão importante Que remove montanhas A oração É tão importante Que Jesus Orou Principalmente Nos momentos Finais Da sua vida Terrena Ele foi para o orto E ele orava E ele clamava Ele clamava A oração É importante É o fôlego Da alma Então Tiago Está dizendo Está nos ensinando Como orar Ele está falando Sobre buscar A sabedoria Mas ele também No todo Desses versículos Ele está nos ensinando Como orar A oração É falar com Deus A oração É pela fé Porque você não Não está pegando Um Deus Você não está vendo Não está olhando Para uma pessoa Ou uma coisa Você está Você está com os olhos Fechados Você não está vendo Nada Fisicamente Você está falando Com Deus Deus está presente Porque Deus está Em todos os lugares O Espírito Santo Enche a Terra Não existe Uma possibilidade De eu não estar Do seu lado A cada instante Então eu posso Falar com ele Porque ele está ali Deus É Deus Não é como nós Isso é Uma compreensão Que a gente tem E é assim Não há explicação Mas eu preciso Orar Com fé Eu queria chamar você Para a gente Orar Para a gente orar Orar com fé Orar Não assim Um dia eu creio Ou um momento eu creio Um momento eu já não creio Muitos altos e baixos De fé Acabam não levando a gente A lugar nenhum Nós vamos ficar Parecendo a onda do mar Ela vai e volta Vai e volta Vai e volta E não sai dali Então vamos orar Essa oração é pela fé Deus está presente Deus está vendo Nós estamos orando Em nome de Jesus Falando diretamente Com o Pai E ele vai atender você Ele está vendo Você orar Onde você está agora Ele está aqui comigo Orando comigo Está orando com você Ele está do seu lado Você precisa De alguma coisa Peça com fé Não duvidando mesmo O Senhor é grande Ele é poderoso Não há alguma coisa Que ele não possa fazer Mas confie nele Nele mesmo Não dê desculpa Ah, porque não era Da vontade de Deus Não dê desculpa Não, é pela falta de fé É pela falta de fé Mas eu quero te dizer Que se for de verdade Que sair da sua boca Confie mesmo Que ele faça A vontade dele Vamos orar Fecha os seus olhos Abaixa a sua cabeça Curva a sua fronte Confie no Senhor Agora Nesse momento Da oração Deus Em nome de Jesus O nosso único Mediador Eu quero fazer Essa oração Senhor Pela fé Com toda a convicção E certeza De que o Senhor Está ouvindo E o Senhor Está fazendo Isso que estamos pedindo Se há uma pessoa Agora orando comigo Pedindo uma sabedoria Um discernimento Grandioso Porque ele está Em dúvida Com respeito A Bíblia Com respeito A salvação Com respeito A religiosidade Do ser humano Ele está em dificuldade Para compreender Eu quero pedir Que o Senhor Derrame Sobre ele Agora Uma porção Dobrada De sabedoria Para que ele Receba agora Uma porção Do Espírito Santo De tal maneira Que ele tenha Compreensão Fique claro Na sua mente No seu coração Essas coisas Pode ser que alguém Esteja orando Comigo agora A respeito Da sua mãe Que está enferma Muito enferma E essa enfermidade Não quer ceder Nem um pouquinho Não atende Aos tratamentos Deus Se essa oração É feita Com fé verdadeira O Senhor Coloca a mão O Senhor Coloque o dedo Naquele lugar ali O Senhor Fecha essa enfermidade Deus Essa doença Em nome de Jesus Faça cair por terra Pelo teu poder Deus Se alguém está orando Comigo agora E com fé A Deus E com fé Verdadeira Porque tem um problema Que não tem solução Tem um problema difícil Aquele documento Sumiu Aquele documento Se perdeu Deus Em nome de Jesus O Senhor é Deus Vai mostrar Esse documento Está em tal lugar Pode procurar O Senhor é tremendo O Senhor responde A nossa oração Porque o Senhor Está aqui E o Senhor Não está distante De nós Aceita essa oração Que fazemos Deus Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus Da montanha É o mesmo Do vale Não deixa Meu amigo Que se acha no vão